São João é São Miguel! Realização, Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos. É hora de avançar! Quero ouvir vocês! Quieta! Quieta! Vamos me esquecer o beijo que você me deu E aí? E aí? Não sei se era Vamos cantar! Vamos cantar! E ficou pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Hoje eu quero te ver Pra me entregar E a galera E a galera vem Vai! Vai! Como eu quero De novo, mas seu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero Cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero Cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Ô Deus que você é carinhoso Quero te member Vai, mano! Vai,ILL auch um beijo dabalance Chubam, viu! rá! Ê, 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 Ê É, é, Ê, Ê, Ê Ê, Ê, Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ouçã buscar o meu corpo só pra mim Vê? Vamos esquecer tua moda aqui, vai Vamos esquecer o beijo que você Boa noite, rapaziada, vamos beber Não sei se era pra esquecer ou lembrar Ficou, ficou É atrás de você em mim E hoje eu quero te ver Tá bebendo, Ricardo? Ei, levanta, levanta, seu ninguém Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostou Do jeito que você faz, é carinhoso Por isso eu quero duas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostou Do jeito que você faz, é carinhoso Por isso eu quero duas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Eu quero um beijo, seu beijo gostou De novo um beijo, seu beijo Legenda por Sônia Ruberti